Mais um detento foi encontrado morto no sistema prisional do Amazonas. Os detalhes com a repórter Roberta Cunha. Olá Amaral, olha, Ailon de Lima Brito, de 20 anos, foi morto ontem por um detento a golpes de perna manca. Ele era acusado de tráfico de drogas e roubo de veículos e estava preso desde o mês passado. Ele agia da seguinte forma, oferecia trabalho em postos de combustíveis e também de lavagem. E quando tinha a confiança do patrão e dos clientes, então aproveitava para roubar os veículos. Através dele, um comparsa também foi preso. Ele já tinha quatro passagens pela polícia, que agora investiga o que teria motivado a morte de Ailon. Eu volto com você no estúdio, Amaral. Obrigado, Roberta. E o secretário de Inteligência do Estado foi demitido. Tomás Vasconcelos deixa o cargo depois de oito anos à frente da CEAI, ligada à Secretaria de Segurança Pública. Com a saída dele, o nome mais cotado para assumir a vaga é o do delegado Orlando Amaral, da DRF. E foi preso no Baixo Amazonas, um dos envolvidos no assalto a uma agência bancária no município de Boa Vista do Ramos. Júnior Pereira de Aguiar, o Júnior, 34 anos, chegou ontem à tarde em Boa Vista do Ramos, escoltado por policiais militares e civis ao comando do delegado Juan Valério, titular da delegacia local. Ele foi preso em um maitá, quando se preparava para deixar o Amazonas. O delegado disse que a polícia está cruzando informações acerca do dinheiro roubado. O assalto aconteceu no dia 28 de agosto passado. Era uma quinta-feira. Por volta das 13 horas, quatro homens armados invadiram a agência do Banco Bradesco, em Boa Vista do Ramos, a 271 quilômetros de Manaus, fizeram refém o gerente e fugiram levando 130 mil reais. Durante a fuga, populares reconheceram o piloto da voadeira usada pelos bandidos. Júnior foi preso em Parintim no ano passado, dentro do quarto de uma pousada que ele usava para vender drogas. Uma semana após o assalto de Boa Vista do Ramos, ele esteve em Parintins e fez uma despesa considerável numa banca de churrasco no centro da cidade. As investigações continuam e a polícia pode efetuar novas prisões nas próximas horas. Ontem à noite, Vasco e Oeste se enfrentaram pela Série B, na Arena da Amazônia. Apesar da festa da torcida, o jogo terminou empatado e foi marcado por muita polêmica. Nas arquibancadas, todos acreditavam em uma vitória. 26 mil torcedores empurravam o time carioca. É 3x0! É Vasco, mano! É Vasco, mano! É 3x0! É 3x0 pro Vasco! É, mas com a bola rolando, o que a torcida viu foi um jogo apático. As equipes pouco criavam, até que aos 19 minutos do primeiro tempo, o atacante Fábio Santos, do Oeste, acertou um bonito chute. A bola bateu no travessão e na linha, mas a arbitragem deu o gol. Na comemoração, o atacante foi atingido por uma latinha de cerveja jogada das arquibancadas. Na volta do intervalo, o Vasco veio com o Daxon no lugar de Aranda e Edmilson na vaga de Max Rodrigues. O time melhorou, mas não conseguia chegar com perigo ao gol adversário. Somente aos 32 minutos, Daxon limpou o zagueiro e chutou cruzado, mas o goeiro Anderson encaixou sem rebote. Logo em seguida, o atacante Tales, como pediu o torcedor, entrou em campo e não demorou para a mudança surtir efeito. Em lance duvidoso, o atacante caiu dentro da área. Pênalti para o Vasco. Douglas bateu e fez. Depois disso, o Vasco ainda tentou. Mas o placar ficou mesmo empatado em um a um. Eu acho que no primeiro tempo não jogamos tão bem assim, no segundo tempo acho que nós jogamos bem. As mexidas que foram feitas deram resultado, o Tales entrando do lado direito. Jogamos praticamente com duas cabeças diárias, um saindo mais. E eles defenderam até onde eles podiam. Nós poderíamos ter vencido o jogo. A torcida vascaína esperava ver um grande jogo. Mas o que se viu foi uma partida cheia de polêmica, com lances duvidosos. E no fim, o time carioca ficou na bronca. Essa não entrou. A que deu no estadual, nossa entrou. Impedimento na final do estadual, não deram. Então, teve também um lance de impedimento hoje que ele deu do Douglas. E a informação que chegou até nós é que não estava impedido. Polêmicas à parte, começaram a ser vendidos hoje os ingressos para a partida entre Botafogo e Corinthians. Primeiro dia de venda de ingressos na Arena Amadeu Teixeira foi tranquilo. E teve muita gente que não quis correr riscos. Garantiu logo o ingresso. Muito tempo que a gente não vê um evento desse aqui em Manaus. Série A do Brasileiro, Botafogo jogando aqui. É uma oportunidade única e eu vim aproveitar esse evento. A Dilton já teve o privilégio de ver o Corinthians na Arena da Amazônia. Foi no dia 30 de abril. Vitória de 3 a 0 diante do Nacional pela Copa do Brasil. Agora disputa pelo Brasileirão. A Arena recebe o primeiro jogo da Série A. E ele não quer perder a chance de apoiar o timão. A expectativa é um milhão, né? A torcida vai empolgar, cantar os 90 minutos, como sempre. E, pô, esperar a vitória do Coringão aqui. Os ingressos para o jogo entre Botafogo e Corinthians são vendidos na bilheteria da Arena Amadeu Teixeira. Mas podem ser comprados também pela internet no site ingresse.com ou blueticket.com.br. Os valores variam entre 60 e 100 reais. Quem levar um quilo de alimento não perecível paga metade do preço pela meia entrada. Apesar da campanha ruim no Brasileirão, o Botafogo é o 15º colocado. O torcedor aqui do Amazonas está otimista. Botafogo jogando em Manaus para nós é uma honra, é uma alegria. Porque minha família toda não é doente não. Porque doença, doente é coisa ruim. É apaixonada pelo fogão. Esta edição do Jornal em Tempo para a Internet termina aqui. Obrigado pela sua audiência e até a próxima. Legenda Adriana Zanotto